Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu venho aqui mostrar o meu novo livro sobre o Borderline. Aqui, Borderline, a cura é possível. Esse livro, gente, ele tá bem bacana. Ele é um livro onde eu coloco depoimentos de pessoas que estão curadas. Eu coloco vários exercícios diários para o Border fazer aí durante todo o tempo, né? O tempo todo e quanto mais tempo, melhor, tá? Então, a primeira parte do livro é dedicada ao Borderline, tá? Então, são esses exercícios que eu criei e que são exercícios onde você vai entrar em contato com o seu eu e características de vazio, né? O que que existe nesse vazio, você vai poder trabalhar tudo isso, você vai trabalhar a sua criança interior, a gente vai mexer com a criança machucada, a gente vai mexer com o abandono, com sensibilidade, tá? com diversas questões, pra você ter um entendimento melhor de tudo isso, de toda essa complexidade, certo? E exercícios que você pode fazer realmente, qualquer momento aí você pode tirar do seu dia pra tá fazendo isso, tá? E você vai perceber que vai te ajudar muito, ok? Na segunda parte, eu vou estar falando com os familiares, também passando exercícios que são importantes pra familiares, amigos, pessoas que amam o Borderline. São exercícios importantes também pra reflexões, também pra autoconhecimento, certo? E pra aprender a lidar, né? Com o Borderline, pra ter uma melhor compreensão do que é o quadro Borderline. E aí, a terceira parte, eu tenho um trecho pequeno, onde eu vou conversar com o profissional de saúde mental, já deixando aberta, tá? A questão do método, costura, de interessados, eu tenho projetos aí, pessoal, a médio prazo, realmente, de transformar esse método aí num instituto, de tá realmente trabalhando isso e fazendo disso uma pesquisa, ok? Uma pesquisa certinha, com tabelas, com tabelas, gráficos, as pessoas vão ser atendidas, tá? Gratuitamente, então, isso tá em processo, ok? Isso é algo que eu tô indo atrás, então, realmente, vou querer me dedicar a esse método pra que isso seja algo mais concreto, ok? Pra que a gente saia aqui, né? Da Tati no consultório, tendo uma porcentagem X de pacientes curados e com remissão X, outros não curados e que a gente amplie isso, certo? E que todo mundo possa usar esse método e possa melhorar, inclusive, ok? Quem realmente acredita, como eu, né? Na cura do ser humano, na cura do transtorno borderline, na possibilidade de uma porcentagem, sim, de cura. Eu repito, eu faço questão de repetir, porque eu recebo muitas críticas, é como se falar em cura fosse algo absurdo, né? Então, eu volto a repetir, em momento algum, gente, eu tô falando que eu tô curando 100% das pessoas que eu atendo, ok? O que eu tô falando é que de muitos borders que eu atendi, eu já tenho uma média de mais de 10 curados, sim, tá? Inclusive, com remissão aí de 11 anos, tá? Então, a gente vai levar isso pra frente, tá? Então, eu tô nessa luta e com vocês e mostrando mais uma vez aqui, ó, o livro, gente, borderline a cura é possível. Esse livro não vai entrar exatamente no método, tá? Ele é um livro mais de depoimentos e, como eu falei, de exercícios diários. Eu vou fazer um livro pro profissional de saúde, sim, aonde eu vou entrar de uma forma mais chata, chata no método psicanalítico, da cura, enfim, tá bom? Mas aqui vocês já têm um, já têm uma visão desse trabalho, ok? Então, é isso, pessoal. Eu já vou deixar aí embaixo o link também, na descrição do vídeo, da onde vocês podem ir direto pra compra do livro, tá? Um beijo muito grande e eu aguardo o feedback de vocês. Façam os exercícios. Tchau, tchau!